Duas funcionárias, uma delas a gerente da loteria e outros três comparsas foram presos. As funcionárias teriam tramado o assalto para encobrir um rombo de 6 mil reais no caixa delas. Antes do roubo, elas ainda pagaram os boletos de parentes e de amigos, um prejuízo de cerca de 80 mil reais. As imagens do circuito de segurança mostram um assaltante recolhendo o dinheiro dos caixas. Poderia ser apenas mais um assalto a uma lotérica se não fosse por alguns detalhes. Minutos antes, repare que uma funcionária sai da parte blindada com a desculpa de pegar um volante de aposta e, ao voltar, deixa a porta entreaberta. O suposto assaltante entra, mas fica parado sem dizer nada e vai embora. A mesma funcionária demonstra irritação e faz um gesto com a mão. Por outro ângulo, é possível ver que o homem entende o recado e volta para o espaço restrito aos funcionários. Só aí, o assalto, enfim, acontece. Ainda que haja uma simulação, existia uma caixa, uma funcionária que trabalhava no caixa, que não participou. E ela entendeu que aquela situação, de fato, era um roubo. O autor que ingressou, ele simulou, em algum momento, está a porta do arma de fogo e constrangeu essa funcionária a entregar os valores que estavam disponíveis no seu caixa. Segundo a polícia, duas funcionárias tramaram o suposto assalto para encobrir um rombo no caixa delas de cerca de 6 mil reais. Além disso, antes do comparsa entrar, pagaram nos próprios caixas boletos de amigos e parentes. Um prejuízo para o dono da lotérica de cerca de 80 mil reais. O delegado que investiga o caso conta que as duas caixas admitiram o golpe assim que foram confrontadas com as imagens. E não seria a primeira vez que isso acontece. Uma funcionária mais antiga tinha comentado com a colega que esse roubo, um roubo parecido, tinha sido praticado há cinco anos para encobrir também um desvio do caixa. E à época, aparentemente, este golpe foi bem sucedido. As duas funcionárias e outros três comparsas foram presos. Parte do dinheiro foi recuperado. Todos vão ser indiciados por crimes que podem chegar a 15 anos de prisão. De acordo com o Sindicato das Lotéricas de Goiás, hoje as agências são consideradas muito seguras. As cabines são blindadas e não têm acesso externo. As câmeras de vigilância estão por toda parte, sem falar do alarme. Além disso, por causa do pix e dos cartões, movimentam cada vez menos dinheiro em espécie. Por isso, cerca de 80% das ocorrências contam com algum tipo de favorecimento. O interno é o que a gente tem que tomar nosso cuidado, nos precaver. Sempre que for contratar um funcionário, pegar referências, pedir para puxar informações, tudo isso é necessário hoje em dia. Porque lá de dentro, geralmente, saem as informações. A recomendação do sindicato é que os donos fiquem atentos. O dono tem que ficar sempre presente, monitorando, indo pelo menos ali uma vez ao dia, observando as atitudes, o comportamento, né? E principalmente olhando as câmeras de segurança de vez em quando, já que a gente pode monitorar de longe. Elas vão das cabines da loteria direto para as celas na cadeia, hein? Compensa?